O Portuguese Surf Film Festival volta à Eri Sera de 20 a 29 de Julho e vejam como é que vai ser. Vai ser incrível, olha aí. Eri Sera de 20 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 E portanto, eu acho que enquanto fundadora do festival é uma alegria enorme ver o festival a crescer certamente, mas também saber que nós trazemos obras que o público vai ficar encantado e esse também é um dos prémios desta equipa. Nós somos uma equipa muito pequena, este ano temos cinco pessoas a trabalhar no festival portanto é uma equipa muito pequena Sério? São cinco pessoas? Sim e todos nós trabalhamos com imenso amor à arte, principalmente Estamos a falar em fazer a seleção são realmente 36 filmes que podemos ver no festival mas há imensos filmes, para além disso te passas muito tempo a ver muitos filmes ligados ao surf? Sim infelizmente não podem ficar todos e depois acabamos por ver vários critérios há filmes, por exemplo um dos critérios principais é os filmes não podem estar já online para entrar a concurso não podem mas depende cada festival tem os seus critérios portanto este para nós é um critério que é definitivo nós achamos que se as pessoas pagam um bilhete para virem ao cinema e os bilhetes custam 3 euros e nós podemos comprar um passo de festival, digamos assim? Podem comprar um passo de festival mas são 3 euros por sessão mas cada sessão não quer dizer que seja só um filme podem ser vários filmes por exemplo aqueles de 1 minuto e meio nós temos vários não é 3 euros por 1 minuto e meio por exemplo eu acho que é na sessão do surf feminino que é no dia 25 de julho em que temos uma sessão por exemplo com 6 filmes é ótimo e portanto são 3 euros por sessão e pronto e é isso é incrível não é? é um preço super apelativo podemos ver filmes de surf podemos aprender e talvez até darmos vontade de surfar e de surfar também vamos então relembrar as datas é de 20 a 29 de julho na Ericeira onde é que então podemos comprar esses bilhetes? pode ser lá no próprio dia? os bilhetes são comprados na Casa da Cultura portanto é o único sítio onde temos os bilhetes à venda Mafra, Ericeira na Ericeira mesmo no centro da Ericeira onde era o casino enfim há pessoas que ainda se lembram do casino naquele edifício emblemático que se chama Casa da Cultura Jaime Lobo e Silva e portanto é lá não são muitos lugares nós temos cerca de 180 lugares portanto o ideal é vêm à inauguração do festival que é na próxima na sexta-feira no dia 20 e depois podem comprar bilhetes para as sessões que lhes interessa já para a semana inteira se calhar é o melhor as sessões esgotam eu acredito então perfeito não se esqueçam já dia 20 de junho é caminho da Ericeira e podem ver os filmes até ao dia 29 Suzana muito obrigada obrigada esta edição corra muito bem obrigada a nós obrigada obrigada